Em Caras e Bocas foi a vez do Denis se render ao fascínio da azaração via internet. Eu e o Chico, ele também gosta de computador. Mas como não podia deixar de ser, caiu numa bela roubada. A senhora é a romântica moda antiga? Eu sim, e pode me chamar de você. Gostou de mim? Eu achei que você fosse romântica, mas não que fosse... antiga. Agora cá pra nós, ele não foi o primeiro e nem vai ser o último. Simone também passou poucas e boas em busca de um romance. Ela tem cara de surfista? Ah, tem. Tem cara de surfista que engoliu a prancha, né? E você é uma sereia. Só descamas. Tecla daqui, tecla de lá, e ela não achou nada que prestasse. Até que finalmente caiu nas garras do salafrário-mor Edgar. Você deve ser Simone, a gatinha preciosa. Prazer, Edgar. Voltando um pouco no tempo, em Cobras e Lagartos, Marilene foi outra que, navegando na web, ficou literalmente a ver navios. Eu vou mandar uma foto minha. O quê? Cadê? Ué, gente, saiu. Aí, sumiram cinco, ó. Saíram daqui. Mas é assim mesmo. Caiu na rede, é pato. E vem sendo assim há um tempão na telinha. Quem não lembra das confusões que a Demilde de Alô me disse, arrumou o teclando em busca do amor. Coriolano é você. Exatamente. Fazer... Hum, mas esse seu perfume, uau! Gosta? É o mesmo que eu uso, tá vendo? Já temos algo incomum. Mas justiça seja feita. Tem gente que conseguiu descobrir o amor verdadeiro via teclado. A Camila e o Ravi encontraram o caminho das índias, quer dizer, da felicidade. Pois é, de roubada em roubada, quem sabe o Denis não acaba achando um amor de verdade. A gente fica ligado em caras e bocas pra descobrir. E agora eu quero um pouco de romantismo, sim. O que que tem? É...